Pessoal, vamos falar da agenda climática que parece que vai pegar fogo nos próximos dias aí, tá? Essas duas notícias aqui foram sugeridas pelo Rodolfo Andrello, obrigado aí ao Rodolfo que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá acompanhando aqui o nosso canal, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de dar o seu like e se inscrever aqui no canal pra acompanhar a gente. Então vamos lá. Pois bem, como eu falei já ontem, num vídeo de ontem, agora que a pandemia parece que tá se encaminhando para o fim, o que já tá decidido é qual vai ser a pauta que o pessoal vai puxar agora e vai ser a pauta da mudança climática, de questão de incêndio na Amazônia e aquele negócio de sempre. Lá nos Estados Unidos, vocês lembram do Green New Deal, que é uma proposta, uma legislação absurda apresentada por essa deputada aí, Alejandra Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, eu não sei como pronunciar o nome dela, mas é uma legislação que a gente já falou sobre ela em outros vídeos aqui no canal, na época no Visão Libertária, na verdade, né, que basicamente visava criar esforços para impedir a mudança climática. E esse tipo de esforço basicamente botava o mundo inteiro na mão do governo, pra você fazer qualquer coisa, você teria que ter licença do governo, praticamente você estaria proibido de criar gado, porque gado gera problemas de efeito estufa, vocês sabem, né, os fartos lá do gado, os peidos do gado, geram muito gás carbônico e com isso pioram o efeito estufa, avião praticamente, a ideia dele era praticamente extinguir a indústria aeronáutica, coisa desse tipo, coisa light, tá, nada muito complicado não. E lógico, isso aí num período de 12 anos, porque segundo ela o mundo vai acabar em 12 anos, aliás, ia acabar em 12 anos, a contada de 2 anos atrás, então a gente já tá nos últimos 10 anos aí do mundo, segundo ela, se a gente não fizer nada. Então ele tá, quer fazer a transição para uma economia livre, de 100% livre de carbono. Para pra pensar no que isso quer dizer, meu amigo. Olha a coisa de plástico que tem aí perto de você, tá vendo? Não pode mais, pô. Enfim, acho que ia ser curioso, né, porque se você parar pra pensar, 100% livre de carbono, caramba, a gente tem carbono pra caramba no nosso corpo, sabia? Enfim, é uma palhaçada que não tem lógica nenhuma, e na época foi plenamente rechaçado esse Green New Deal pela Câmara Americana, mas na época o que acontecia é que ainda tinha muito republicano atuando contra isso. Agora vocês sabem, os democratas têm a super maioria lá nos Estados Unidos. Não só tem a presidência, como tem a Câmara, como tem o Senado. É preciso ressaltar que tem muito democrata que também não é maluco ambientalista a ponto de aprovar esse tipo de coisa. Veja, os partidos americanos, eles têm isso, como só tem dois partidos lá de fato, né, que dominam a política lá, eles acabam abrigando, cada um deles, pessoas de uma ampla gama de ideologia. Então, embora os democratas tenham um pessoal ativista político, ambiental, extremo, tem muita gente moderada também. Então a chance disso passar não é tão grande assim. Mas vamos ver porque, como eu falei, agora os democratas têm tudo na mão, eles fazem o que eles quiserem, né? E certamente seria uma coisa triste passar esse tipo de pacote, porque não só atrapalharia os países ricos, mas atrapalharia principalmente as sociedades mais pobres como a nossa, porque certamente esse tipo de esforço é a mesma coisa das florestas, né? O pessoal lá da Europa reclama pra caramba da gente desmatar a floresta aqui, mas na verdade, se você olhar as florestas deles, eles já desmataram tudo. Lá eles já enriqueceram pra caramba com um monte de coisa. Agora não pode mais. Agora o pessoal tem que se virar aí sem gastar carbono, sem gastar petróleo. Enfim, de qualquer forma, eu acredito que esse tipo de coisa não tenha tanta força assim. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no Visão Libertária hoje, justamente porque esse tema vai ser o tema do dia hoje, dos próximos dias, na verdade, por conta dessa outra coisa aqui, que é o Climate Summit, ou seja, a cúpula do clima lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro foi chamado, não sei se ele vai lá não, mas ele foi chamado. E o Bill Gates vai falar e coisa e tal, e o pessoal vai discutir esse assunto, não sei o que lá. É um monte de besteira sem tamanho, e vocês sabem a minha opinião sobre isso. Certamente, não estou negando que exista aquecimento global, se você olhar a temperatura do planeta Terra nos últimos anos, ela teve realmente um aquecimento, teve um aumento. Mas o fato é, isso ser causado pelo homem é muito pouco provável, porque é a ação humana. Ah, mas olha só, tem um monte de plástico aqui. É uma ação visível, uma ação que você vê, mas em termos de estatisticamente isso fazer diferença para o mundo todo, não quer dizer tanta coisa assim. Então, no final das contas, a chance dessa mudança ser causada pelo homem é muito pequena. E mesmo que ela seja causada pelo homem, a chance desses políticos, de medidas políticas, conseguirem reverter isso é menor ainda. No final das contas, é aquela velha estratégia de criar uma crise para poder impor mais governo sobre a população. É sempre essa a estratégia. Foi assim que fizeram com a Covid. Criaram essa crise e o governo impôs um monte de restrição, impôs um monte de coisa nova. E não tenha dúvida, isso não vai morrer, tá? Não vai ser um negócio assim, quando acabar a Covid, acabou, não vai ter mais restrição. Não, para sempre, essas medidas vão ficar disponíveis para governadores e prefeitos. Pode ser que eles não fechem mais nada depois que acabou a pandemia, mas a qualquer momento. Ih, piorou a dengue no Brasil. Vamos fazer um lockdown, não sei o que lá, para conscientizar as pessoas, proibir aula. Meu amigo, uma vez que o Estado tomou para si a liberdade, uma vez que você ficou sentadinho em casa e entregou a sua liberdade para o Estado, acabou. Ela nunca mais vai ser sua de volta. Então, o que a gente está vendo aqui com a mudança climática é justamente essa mesma coisa. É o governo, de novo, botando uma crise para tentar ganhar mais poder sobre a sociedade. Eu já expliquei para vocês. Essa crise da mudança climática é uma crise ruim, mas é o que a esquerda tem. E a esquerda está desesperada. Ela precisa dominar a sociedade de qualquer forma, porque ela já percebeu que ela está perdendo espaço e vai continuar perdendo espaço a partir daqui. A mudança que houve de mentalidade na sociedade foi muito grande e ficou muito exposta à esquerda com a hipocrisia econômica que eles têm. Embora eles digam ser a favor dos pobres, se você olhar quem é a esquerda, quem é o progressismo, quem é o pessoal ambientalista, você vai ver pessoas do parâmetro de Bill Gates. Um cara super rico, ultramilionário, gasta dinheiro pra caramba, ele sozinho deve ter mais pegada de carbono que muita cidade aqui no Brasil inteiro. E no final das contas é isso. A esquerda é principalmente hipocrisia, é a velha aristocracia se dizendo interessada no povo, mas para manter o povo no subdesenvolvimento, na pobreza. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.